Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Cristiane Paiva. Obrigada pela presença, Cristiane. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Juliana, de estar aqui hoje. Certo. Vamos conhecer um produto biológico que pode diminuir a dependência externa do Brasil por fertilizantes. É o Bioma Foss. Não saia daí. O Conexão Ciência já está no ar. Segundo a empresa de consultoria Global Fert, em 2018 o Brasil importou cerca de 25 milhões de fertilizantes NPK, ou seja, a base de nitrogênio, fósforo e potássio. Esse volume é 4% maior do que o importado em 2017. Somente os adubos à base de fósforo respondem por 23% desse total, o que atinge mais de 5,5 milhões de toneladas importadas no período. Bom, Cristiane, então são números significativos. Foi a partir desses números que surgiu a ideia de desenvolver um produto biológico para diminuir essa dependência externa? Sim, com certeza. Como existe no país essa grande dependência, como você disse, do capital externo, quer dizer, o fertilizante, 50% dele, o fertilizante fosfatado, cerca de 50% dele é importado e isso faz com que o Brasil se torne vulnerável à balança comercial e traz para o produtor uma dependência do dólar e etc. Isso gera uma inconstância no setor agrícola e a Embrapa, nesse sentido, ela teve um objetivo de avançar no desenvolvimento de uma tecnologia, que no caso hoje a gente está aqui para falar, que é o bioma fósforo, que é um inoculante que vem aí como uma ferramenta a mais para o produtor ter em mãos, dentro do seu manejo de adubação, para aumentar a absorção de fósforo pelas plantas. Então, todo o desenvolvimento, o objetivo inicial foi para que o produtor pudesse, sim, economizar no futuro a fertilização por fósforo e aumentar a eficiência daquilo que ele já tem, daquilo que ele já faz, que é o adubo fosfatado que ele usa. E utilizar também aquele fósforo que a planta não consegue acessar sozinha. Então, o inoculante, que é um produto à base de bactérias, um biofertilizante, ele faz com que a planta acesse formas de fósforo que não estão disponíveis para ela, fazendo com que haja uma eficiência dentro desse manejo de adubação e, consequentemente, futuramente, o produtor possa, sim, reduzir essa dependência, a agricultura possa reduzir. E como é que ele foi feito? Tá, ele foi formulado dentro de uma indústria, uma indústria, então, produto comercial hoje, um inoculante, né? E o que acontece? Esse produto, dentro dele, então, são bactérias que foram selecionadas pela Embrapa 18 anos atrás, uma história de pesquisa, que tudo começou com uma seleção dentro de um projeto para aumento da eficiência de fósforo em milho, em plantas de sistemas de grãos. E essas bactérias foram sendo triadas, que a gente fala, elas foram sendo selecionadas ao longo desse tempo, testadas em bancada, em escala de laboratório, né? Até que chegou o momento final, que fizemos uma parceria com uma empresa de inoculantes, né? E aí, nesse momento, nós formulamos, esse produto foi formulado, né? Dentro de uma escala industrial para chegar ao produtor rural. Então, o produto, ele é resultado de uma parceria público-privada. Público-privada, exatamente. E qual seria o papel, então, de cada instituição, né, nesse processo de pesquisa? Tá. Então, o papel da Embrapa, tá, foi, então, desenvolver toda a tecnologia que seria encontrar essas bactérias que fossem, que possuíssem mecanismos, né, de eficiência para que a planta, então, né, pudesse acessar, ter acesso a esse fósforo que no solo fica não disponível para elas. Então, buscamos bactérias com mecanismos, né, de solubilização de fósforo eficientes, bactérias que produziam ácidos orgânicos, né, que poderiam quebrar as ligações de fósforo ligado a ferro que existem nos nossos solos tropicais, né, o fósforo que está nas argilas também, né, preso e a planta não consegue absorver. E selecionamos também bactérias que aumentavam o comprimento de raiz, volume radicular, né, então, quer dizer, todo esse processo foi feito pela Embrapa, né, que foi o teste também em plantas, né, para ver o aumento de produtividade, então, é um produto que vem também para trazer aumento de produtividade, né, o Bioma Fósforo. Sim. E desenvolvemos essa parte de testes em planta e em campo. Em seguida, a empresa, né, que no caso é a empresa Bioma, né, que fez a parceria com a gente, quatro anos atrás, e eles fizeram os testes que a gente chama de comerciais, né, os testes de lavoura, lavoura de soja e milho principalmente, para verificar a eficiência do produto, né, dentro do sistema produtivo, né, numa adubação convencional, e foram feitos testes experimentais também, em larga escala, em todas as regiões do país. Então, esse foi o papel da empresa, né, testar o produto em várias localidades, né, que a Embrapa, então, até então tinha testado somente em quatro locais, né, em várias safras agrícolas, porém em quatro locais. E a empresa expandiu esses testes e realizou a formulação específica, porque um produto biológico, ele tem que ter uma formulação boa para que haja uma sobrevivência das bactérias no campo, né, então existe uma proteção dessas células especial, é uma proteção solar, uma proteção salina, que isso só uma indústria que já tem o que é um histórico aí de 50 anos, né, de mercado, de outras indústrias, pode fazer, né, então hoje a gente tem aí inoculantes caseiros que não tem essa eficiência, né, porque eles não são de escala industrial. Então, por isso a Embrapa fez a parceria, para que o produto tivesse qualidade, então, para assegurar a qualidade e viabilidade das bactérias. Então, hoje o Biomafosa, ele já é produzido em larga escala. Sim, sim, e tem atendido aí já mais de 200 mil hectares já de plantio, né, então ele já está em várias localidades, o produtor já está plantando, né, já está usando, né, ele já é um produto comercial, sim. Que plantas, né, que podem se beneficiar desse produto? Então, a princípio o milho, né, mas foram feitos os testes também em sorgo, milheto, que responderam bem a inoculação, soja, como eu disse, algodão, né. Olha, hoje a gente pensou muito em sistema de produção de grãos, quando pensamos em inoculantes, mas a gente tem visto uma aceitação e uma demanda muito grande em vários setores, de hortaliças, né, de hortifrutis, cítrus, café, até mesmo eucalipto, essências florestais, ornamentais. Então, eu tenho tido consultas, né, e tenho tido demanda de produtores que querem usar o Biomafosa, porque alguns sistemas, né, florestais, por exemplo, utilizam muito fósforo, né, e eles veem também como uma solução, né, assim, por exemplo, no caso do cítrus, no caso do café, né, há uma demanda grande. Então, a gente não tem um limite ainda para a cultura, a gente precisa ainda testar, né, precisamos fazer testes em cana, arroz, né, e precisamos ver a resposta. E esses testes estão acontecendo. Esses testes já estão acontecendo, a gente está, né, fechando parcerias para testar em arroz, já temos alguns testes em feijão, vamos avançar mais para testes, né, também em outras culturas, como café, como cítrus. E no caso da Embrapa, né, a gente agora vai testar em sorgo forrageiro, que a gente não havia testado ainda, né, vamos testar também alguns capins em braquiárias, tá, e vamos realizando os nossos testes em parceria com a empresa. Tá, Cristiane, qual a importância, então, do fósforo, né, para a produção agrícola? Ah, sim. É o fósforo, é um elemento de extrema importância da planta, né, depois do nitrogênio, ele é responsável pela produção de energia na planta. E o fósforo, né, ele é um elemento que traz para a planta um sistema radicular, né, eficiente e robusto. Então, o fósforo está muito relacionado com a produção de sistema radicular eficiente. E uma maturação de grãos, vigor de semente, né, vigor fisiológico, tá, de grãos, produção de grãos, está bem relacionada a uma boa nutrição de fósforo. E como você fala, sistema radicular seria o quê? As raízes, né, sim, são as raízes, né, que a planta vai desenvolver, volume de raiz, superfície, que faz com que a planta absorva mais nutrientes e água. Então, se você tem uma boa nutrição de fósforo, a planta vai ter uma raiz, então, mais bem formada, né, ela vai se desenvolver, tolerar mais estresses hídricos e alcançar maiores produtividades, tá. O fósforo, ele não é um elemento móvel no solo, tá, ele é preso. Então, a raiz, a planta, né, ela tem que ter uma raiz que vá atrás dele, certo? Então, uma boa nutrição de fósforo também, né, com o sistema radicular melhor, vai melhorar essa eficiência. No caso do inoculante, como ele faz esse processo de fazer com que a planta, desde o estágio inicial de cultivo, absorva mais fósforo, a possibilidade dela ter um arranque maior, né, no início do ciclo e desenvolvimento melhor do seu sistema radicular, faz com que ela ganhe produtividade, tá. Cristiane, é um processo longo de pesquisa, né, você falou que a Embrapa, ela levou 18 anos, cerca de 18 anos para encontrar, né, essas bactérias. Como é que é feito esse processo em laboratório? Como é que é isso? Sim, então, é longo porque a pesquisa, né, ela tem que ser muito certa, muito correta, né, e foi todo um trabalho de equipe, tá. Não só, né, meu, mas de uma equipe que começou e foi desenvolvendo. Exatamente, iniciamos no laboratório, né, a gente tinha então, a princípio, em 2002, né, 18 anos atrás, 350 bactérias isoladas, solubilizadoras de fosfato eficientes. Depois, isolamos mais 150 de dentro da planta e aí sim começamos os testes de bancada, de laboratório, né, onde a gente foi verificando em meio de cultura, é o nível de eficiência, se havia uma solubilização eficiente para fósforo orgânico dessas 450 bactérias, né, se ela solubilizava eficientemente o fosfato ligado a cálcio, que é uma forma que está nos fertilizantes, nos fosfatos de rocha reativos que temos, né, como adubo também, verificamos a eficiência de solubilização do fósforo ligado a ferro, que é uma forma que temos muito nos nossos solos agrícolas, tropicais, tá. E aí, a partir disso, a gente também foi, fomos avaliando outras questões em bancada, né, em laboratório, se elas produziam hormônios, se elas eram, se elas conferiam as plantas tolerância a estresse hídrico e dentro dessas análises laboratoriais, né, a gente foi selecionando, então, depois de 450 bactérias, nós chegamos em 15, que apresentavam uma alta eficiência em vários quesitos, né, produziam metabólicos importantes também, como os sideróforos, que sequestram ferro e quando eles sequestram ferro de algumas moléculas do solo ou de óxidos, eles consequentemente promovem uma liberação de fosfato. Sim. Algumas dessas bactérias também, que selecionamos e avaliamos no laboratório, elas são grandes produtoras de biofilme. O biofilme é uma camada de polissacarídeo, uma goma mesmo, né, que faz um envolvimento da raiz e aumenta a área de absorção da raiz. Então, essa goma, né, esse polissacarídeo funciona como se fosse uma matriz orgânica que aumenta a absorção de fosfato, tá? Então, no final, essas 15 bactérias que selecionamos, aí elas foram testadas na planta. Então, depois de todo um trabalho de laboratório, de anos de pesquisa, análise genética, também analisamos os genes das principais, né, fizemos toda a parte de identificação que precisa ser feita, né, verificação de pureza e tudo, nós fomos, passamos a testar na planta. Então, por exemplo, depois lá de 8 anos de bancada, 10 anos atrás, começamos os testes em planta, em casas de vegetação, em condições controladas, câmara de crescimento, para partir para o campo, que era onde que interessava, que era avaliar a produtividade. E no final, chegaram a quantas? Duas bactérias. Duas bactérias. Na verdade, Juliana, a gente chegou a 5 bactérias melhores, né, porém, a gente utilizou dois critérios, né, principais, produtividade, né, e aumento de ganho de fósforo, de teor de fósforo em grãos, acúmulo de fósforo nas plantas, né, e porque essas duas bactérias, então, cada uma delas tinha uma característica diferente, resolvemos unir no mesmo produto. Uma é muito boa para solubilizar o fósforo que a gente chama de inorgânico, que é aquele fósforo, então, que no solo está ligado ao ferro, né, tá, ou ele está também nas argilas ou ligado a alumínio, então é um fosfato de cálcio fertilizante, então ela produz muito ácido. A outra produz muita enzima, que é a fosfatase, uma fitase, que quebra fósforo orgânico. Então, hoje no nosso solo, a gente tem uma grande quantidade de fósforo orgânico, né, o produtor tem aí uma poupança, né, de fósforo orgânico dentro da sua lavoura. Então, a gente usou esses principais critérios. As duas eram bactérias que promoviam uma maior formação de raízes finas, tá, então, no caso, para fósforo isso é muito importante, né, e fizemos essa seleção no final baseado também na genética, né, algumas cepas, elas não eram interessantes, por não serem bacilos, né, chegamos a um bacilos megatério, que é a cepa 119, ou bacilos subtilis, que é a cepa 2084. Uma outra cepa, que era muito boa, ela não era interessante em termos de espécie para a gente, tá. Cristiane, quais foram as principais dificuldades encontradas, né, nesse processo de pesquisa? Olha, para falar a verdade, financeiras, né, foram as principais. A questão de recurso mesmo para pesquisa, que é limitante, né, equipamentos que a gente precisa, né, foram essas dificuldades que a gente encontrou principalmente. E as questões também, assim, por exemplo, no caso do plantio de campo, né, você tem às vezes um problema agrícola de chuva ou seca, transporte, semente, praga, doença, que são inerentes ao processo produtivo e isso acontece mesmo. Então, essas dificuldades a gente encontrou muito na fase de campo, né, na fase de laboratório foi um pouco mais simples, né, mais fácil de acontecer. A mão de obra, né, eu acho que também hoje é uma dificuldade de qualquer empresa de pesquisa, né, que a gente tem também nesse tanto. Agora, apoio não faltou, né, apoio de equipe, de chefias, né, de colegas, né, isso sempre a gente teve, mas a dificuldade de prosseguir com a pesquisa, né, dentro de uma tranquilidade, assim, de dar tudo certo, também não foi possível. É claro que a gente perdeu o experimento, teve que repetir, né, o resultado não ficou bom, vamos fazer de novo, né, temos um resultado positivo, vamos repetir para confirmar, né, teve um resultado negativo, por que, vamos entender. Então, essas dificuldades normais da pesquisa. Por isso a importância também de investimentos na área da pesquisa. Ah, claro, é claro. Cristiana, então, e quais os benefícios, né, para o produtor com o produto agora bioma fósseis? Olha, o benefício principal, então, é o ganho de produtividade. Sim. Porque ele vai poder aumentar, né, a sua chance aí de ganhar algumas sacas a mais, né, do que ele já vem ganhando. E outro principal benefício, que eu vejo bem claro, é acessar essa grande poupança, a poupança de fósforo que ele tem. Tem produtor aí que tem 40 anos que planta soja, planta milho, então, quer dizer, ele está adubando com fosfato há muitos anos. Sim. E isso ele tem uma reserva, um fósforo total no seu solo imenso, né, grande. E ele vai poder, com o inoculante, né, então, acessar essa poupança, né, que a gente fala sacar essa poupança. Que ele investiu. Sim. Porque ele fertilizou, né, ele investiu em matéria orgânica, ele investiu em palhada e com o inoculante vai ser possível ele resgatar esse fósforo que estava preso no solo, inacessível para as plantas e dentro de uma região próxima ali da raiz da sua lavoura, ele conseguir ir resgatando com o tempo, né. E um outro benefício muito importante também é o ambiental, tá, porque o inoculante, né, ele é biológico, ele é natural e ele enriquece o solo com micro-organismos benéficos. Ele melhora a ciclagem, melhora a qualidade, nós vimos, a gente pode, né, visualizar nas nossas análises que a qualidade biológica do solo, ela melhorou quando ocorreu inoculação do biomofós, tá. E isso é um ganho, né, por ser um produto natural, biológico, se você um dia puder alcançar a redução de um fertilizante químico, né, que traz muitas vezes problemas para a água, para o solo, né, para o meio ambiente, porque a produção do fertilizante químico, ela emite, né, CO2, você está tendo aí um ganho ambiental em termos de qualidade do ar, qualidade da água e qualidade do solo. E esse fósforo que fica preso, né, no solo, como você disse, ele faz mal também pro solo? Não, não, ele não faz mal, né, ele não há problema algum, né, o excesso de fósforo sim é que faz mal, no sentido de que pode vir, por exemplo, uma enxurrada, esse fósforo tá ali, por exemplo, o produtor muitas vezes não fez uma análise do solo adequada e fertilizou muito, jogou muito fósforo em excesso e o que tem acontecido muito na agricultura é isso, que muitas vezes não há um cuidado de realizar uma análise de solo e ver qual é realmente a necessidade de fósforo para aquela cultura e joga-se muito adubo, joga-se muito fertilizante, isso fica caro pro produtor também, né, então há um excesso de fertilizante. E no caso de enxurrada, chuva, esse excesso de fósforo, ele pode ir para um manancial de água, ou seja, uma lagoa, um rio e causar o que a gente chama de eutrofização, que é um enriquecimento de fósforo na água, que faça um super crescimento de algas, diminuição de oxigenação e até mesmo morte de peixes, tá? Então é nesse sentido que o excesso de fósforo pode fazer mal. E na prática, como é que o produtor vai poder usar esse produto? Sim, ele pode usar esse produto na semente, né, ele é formulado na forma líquida, então ele pode ser misturado à semente antes do plantio. É importante que o produtor faça isso na sombra, né, porque as bactérias são sensíveis à temperatura. Ele faça a inoculação e já plante no mesmo dia, tá certo? Ou em 24 horas no máximo. E ele pode também usar no suco de plantio, com a sua plantadeira, usando um tanque térmico, ou um outro tipo de tanque acoplado à plantadeira, com um bico, né, um jato dirigido pro suco. E esse jato vai cair exatamente em cima da semente, distribuindo inoculante ali durante o plantio. O método mais eficiente que a gente tem é a inoculação no suco. Porque dessa forma, o inoculante não fica muito em contato com o tratamento químico da semente, tá? Então, tanto ele pode usar direto na semente ou inoculando no suco. É, o uso do bioma fós, ele vai eliminar praticamente o uso do fertilizante químico ou ele pode ser usado em conjunto. Não, jamais. Eliminar, jamais, né? Porque ele precisa ter fósforo, né, no solo, o produtor precisa ter fósforo no solo pra o inoculante agir, né? Diferente dos inoculantes pra nitrogênio, né? Antigamente, quando a Embrapa lançou um inoculante pra nitrogênio, o produtor usava 300 quilos de N e aí por hectare alguns, hoje usa zero, né? No caso do inoculante pra fósforo, isso não vai ser possível. Porque a gente precisa ter o fósforo no solo pra a bactéria agir, tá? O que vai acontecer, certo? É uma possível redução à medida que ele for usando, for analisando, fazendo análises, estudando, porque depende do tipo de solo, do teor de matéria orgânica que ele tem, do teor de fósforo que ele tem no solo total ou não, né? Então não é possível que haja uma redução, não. Mas uma substituição parcial, com certeza, no uso conjunto, né? Como você disse, pra aumentar a eficiência daquele fertilizante que ele já usa, tá? Então isso de alguma forma também vai diminuir a dependência, né, do Brasil por produtos externos. Exatamente, porque no futuro, né, se vai consumir menos adubo fosfatado, né? Possivelmente pelo aumento da eficiência desses fertilizantes, você tende então a importar menos. E qual é o custo, né, do produto? Ele vai custar menos do que esses fertilizantes químicos? Ah, claro. É um inoculante hoje, né, no caso Bioma Fos, ele tá custando aí cerca de uma saca de soja, né, duas de milho, né, e o fertilizante, então, por exemplo, vai sair uma média de 50 reais por hectare. Um fertilizante, uns pés simples, pés triplo, sai em 500 reais por hectare. Então, uma diferença grande de custo, né, se você conseguir reduzir aí, sei lá, 50 reais, 100 reais, né, nesse preço pro produtor futuramente, né, no futuro, vai ser um ganho relativamente bom. Sem contar que você gasta, por exemplo, uma saca de soja, mas ganha 5, né? Então, quer dizer, você já está pagando o seu inoculante, porque você vai ter um ganho de produtividade. Então, compensa, né, ele vai sair pra você de graça, né? Então, ele é voltado tanto pro pequeno quanto pro grande produtor. Ah, claro. Então, todos os dois, né, por ele ser na formulação líquida, é fácil, porque o pequeno produtor tá usando na sua semente, né, ele pode sim usar, com certeza, pra ele vai ser muito bom também, tanto o grande quanto o pequeno. Agora, Cristiane, falando um pouco de inoculação, né, na agricultura, existe recomendações que o produtor deve seguir pra, né, boas práticas nessa parte de inoculação na agricultura? Sim, a Embrapa, né, ela tem já, né, na sua tradição, essas recomendações, né, esse cuidado de levar o produtor, né, algumas dicas, né, que a gente fala, como você disse, né, como fazer direito à inoculação, pra que ela seja eficiente, pra que o produtor não tenha problema, né, de perda de sobrevivência, a bactéria morra. Então, quer dizer, se o produtor, por exemplo, semeia no seco, sem ter chovido, há um risco muito grande do inoculante perder eficiência e a bactéria não tolerar aquela seco, aquela alta temperatura. Então, é recomendado sempre, né, semear, inocular em período de chuva. Usar sempre produtos registrados no Ministério da Agricultura, né, pra garantir qualidade, garantir a certeza de que você tem uma concentração ideal de células ali, né, de bactérias, e que você não tem contaminantes. Como eu disse, inoculantes caseiros, feitos na fazenda ou farm, eles apresentam um alto índice de contaminação. Sim. Essa contaminação, ela pode trazer doenças, tanto pro produtor que está, pro agricultor, né, pro técnico que está operando, como também pra lavoura. Então, a gente tem visto inúmeros casos pelo Brasil de doenças estranhas aparecendo e quando vamos verificar, são locais onde está sendo feita a produção ou farm de inoculante. Então, é muito perigoso, né, e além de que uma formulação industrial, ela é muito mais eficiente que uma formulação caseira, né, ela tem aditivos, ela tem protetores, como eu falei, que na fazenda o produtor não vai conseguir fazer. Mesmo que ele adquira um equipamento de última geração, um fermentador potente, mas a formulação, ela é uma espécie de segredo industrial. Ele não vai conseguir nunca atingir o que uma indústria tem. Então, a gente recomenda que o produtor use produtos registrados, faça a inoculação sempre na sombra, como eu falei, plante no máximo 24 horas, tá? E ele tem esses cuidados mesmo de não, por exemplo, se a semente está tratada, né, com químicos, né, não misturar produto químico com produto biológico ali na hora de fazer a causa, nós fazemos o tratamento de semente, faz o tratamento de semente primeiro, seca e depois faz a inoculação, tá? E de preferência, inocular no suco. Cristiane, para finalizarmos agora rapidamente, a gente pode dizer que o bioma fós é uma revolução, né, no que diz respeito a esse aproveitamento, né, do fósforo no solo brasileiro, sem contar que é uma tecnologia 100% brasileira. Ah, sim. Então, a gente considera como uma revolução porque é o primeiro inoculante, né, o primeiro inoculante para fósforo. Nitrogênio nós já temos vários, né, tem o bradirisóbio, os risóbios, né, os osperilo, que são inoculantes que a Embrapa lançou para nitrogênio. A revolução é nesse sentido, de ser uma primeira tecnologia brasileira, né, com micro-organismos brasileiros, porque no exterior já existe, mas são micro-organismos de áreas temperadas, não tropicais, tá? E no Brasil, por ser um produto, então, para um elemento tão importante para as plantas, que é o fósforo, e tão caro para o produtor. Então, ele é revolucionário nesse sentido, porque ele vai trazer esses ganhos de produtividade, né, como eu relatei, e no futuro próximo, é uma possível redução, sim, da adubação fosfatada. Não agora, né, mas a gente espera que daqui a um tempo, com aumento da eficiência do produto, outras pesquisas, outros testes, né, a gente vai agora avançar com os testes de campo para trazer essas informações que o produtor precisa. Tá certo, Cristiane, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolveram com o Bioma Fosso. Eu que também queria agradecer, Juliana, pelo convite, né, é um prazer estar aqui, falando pela ciência. Obrigada mais uma vez. Obrigada. E o Conexão Ciência termina aqui. Você pode conferir esta e outras entrevistas no canal da TV Brasil e da Embrapa no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri